O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, publicou uma resolução em que muda a forma de pagamento das multas de trânsito. A partir de agora, os pagamentos poderão ser feitos em parcelas, por meio de cartão de crédito e os cartões de débito também poderão ser utilizados para pagamentos integrais. E em nove meses, o IMPLURB, Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Manaus, notificou 641 construções sem licença e também um aumento de 38% das infrações em relação ao ano passado. Inscrições para mais de 14 mil vagas do Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus iniciam nesta sexta-feira. Os interessados devem se inscrever até o dia 7 de novembro através do site portalesp.manaus.am.gov.br. Estas e outras notícias você encontra no portal d24am.com.